Depois de duas semanas de polémica, o ministro-almão da Defesa, Karl Theodor Zulgutenberg, reconheceu enfim os seus erros e anunciou que vai abandonar o cargo. Na origem da controvérsia está a acusação de plágio da tese de doutoramento em direito que indignou a oposição. Esta é uma das decisões mais difíceis que tive de tomar em toda a minha vida. Dei este passo porque tudo o que se passou é da minha inteira responsabilidade. Entendo que para a comunidade científica esta situação também não é particularmente agradável. A verdade é que subestimei as minhas capacidades. Esta demissão não será sem consequências para o governo e partido de Angela Merkel, a União Democrata Cristã, já que o ministro da Defesa era um dos mais populares ministros do Executivo e também um dos mais populares políticos alemães. O caso escandalizou o país. Uma petição com milhares de assinaturas percorreu a Alemanha para o obrigarem a abandonar o cargo. A Universidade de Bayroth retirou-lhe o título.